Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre cultura, sobre música. Vamos conversar com a Dilson Barbosa, o gaiteiro aqui de Francisco Beltrão e do Sudoeste do Paraná, representando o cancioneiro popular gaúcho por todo o Brasil. Nós vamos contar um pouco da história, da carreira e também ele vai tocar algumas músicas pra gente no programa de hoje, agradecendo você pelo carinho da audiência, pela permissão de entrarmos aí na sua casa, aqui pela TV Beltrão, há 10 anos, sempre com você. Já, já, depois do intervalo, a gente conversa com a Dilson Barbosa. Fica conosco. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Popular, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Popular e economize na Rua São Paulo, em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Poupalar, a farmácia do povo brasileiro. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Na Tic Tac. O De Cara Com a Imprensa já está de volta. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Obrigado por nos permitir entrarem na sua casa, na sua empresa, trazendo um pouco da cultura, da informação, da notícia, através do De Cara Com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão, há 10 anos, sempre com você. No programa de hoje, a gente tem o prazer e a honra de receber aqui o Adilson Barbosa, gaiteiro. Já faz algum tempo, né, Adilson? Muitos anos de carreira e muita história para contar. Eu espero que você conte um pouco para a gente aqui. Primeiro, te agradecer pela vinda. Muito obrigado a vocês aqui da TV Beltrão e do programa De Cara Com a Imprensa. E para nós é uma satisfação de trazer até onde alcança aí as imagens dessa televisão e parabenizando aí pelos 10 anos aqui de atuação no meio da imprensa e divulgando, no qual eu faço parte. Já fiz muitas matérias aqui e, graças a Deus, é um sucesso quando a gente vem trazendo o nosso trabalho aqui na televisão de Francisco Beltrão. Você também é um colega do rádio, né, está aí no Dial 106.3 da ANAWIN FM, rádio comunitário aqui de Francisco Beltrão, levando também a comunicação, a reverência, toda essa energia, todas as tardes, né. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que começa a sua história com a música, essa sua predisposição, a sua família tem alguém que é músico também. Conta um pouquinho para a gente. A música fluiu aí na década, foi em 78, 1978, quando a gente começou, né, meu saudoso pai, pelos incentivos, né, o meu avô foi gaiteiro e o meu saudoso pai, na época tinha o sonho de que eu teria um filho que fosse gaiteiro. Então foi aí que a gente deu o pontapé inicial, o meu pai com um sacrifício monstro na época de você ter um equipamento aí, um acordeon, era difícil, impossível às vezes para muitas pessoas e ele me surpreendeu uma certa manhã, já estava tudo combinado com um amigo dele e trouxeram uma gaita de oito baixos pequena, uma gaitinha pequena, hoje seria uma gaita que o pessoal usa para brincadeira. E aí foi que começou a fluir a nossa notoriedade através da música. Que idade você tinha nessa época? Em 78 eu estava com oito anos praticamente, sete ou oito anos, né. Eu era guri, como diz o... E aí foram os primeiros passos com a gaita. Foram os primeiros passos e sem muita noção. Você teve alguém com quem você aprendeu ou foi autodidata? Foi autodidata na época, mas claro, teve as pessoas que passaram aí a me acompanhar nessa trajetória de música. Assim eu não posso deixar de esquecer da família Rios, que na época eles eram vendedores, né. Tinha o seu caminhãozinho na época e vendiam frutas naquela região do Rio Verde, Marmelheiro, e meu pai tinha um armazém, na época chamava-se Armazém. E o seu saudoso Pedro Rios, né, manda um abraço a toda a família que tem os seus filhos aqui no Francisco Beltrão, e que nos começou a incentivar. E ele não levava o acordeão junto. E numa certa época o meu pai pediu pra ele, se ele não podia levar o acordeão junto, e tirar um tempo, né, pra me passar algumas notas musicais. E foi aí que o saudoso Pedro Rios e outros irmãos dele também começaram a pegar gosto de passar algumas notas musicais pra aquele guri. Eles se impressionaram da minha vontade. Porque você sabe, a juventude hoje é totalmente diferente. O momento espontâneo que é uma coisa, ali a pouco já muda a situação. E eu fui diferente devido ao meu saudoso pai, que era muito rígido na época. O pessoal no interior não tinha essa moleza não, que nem tem hoje na cidade. Ou você aprenda, você comprou o instrumento, você vai aprender. Então a minha infância foi um pouquinho diferente das de hoje, demais hoje. Que hoje tá revolucionado. Então era a gaita e o colégio. Estudar e a gaita. E depois disso você veio pra Beltrão, foi pro CTG, como é que foi isso? Exatamente. Depois de cinco anos aí, que eu já tava maduro praticamente, já tocando algumas músicas, aí surgiu... Maduro tá falando de 3, 12, 13 anos de idade. É, mas na música, né? Baita maduro, né? É, tocando algumas coisas. Seria impressionante até um jovem desta idade tocar bem, né? Já tá fluindo bem, né? Na época, pra juventude da época, era diferente. Hoje já tu vê, aí graças às redes sociais, a gurizada aprendendo bem cedo, né? Então eu não tinha ninguém na época, não sei esse pessoal que me deu o pontapé inicial. Então, pra mim foi muito bacana esse pontapé e daí veio a participação dos programas que tinha na época, né? Então você se apresentar num programa do Auditor, na época, pra mim era um monstro na minha frente, né? Mas graças ao apoio dos amigos que tinha na época, os conjuntos que já tocavam ali, que eram titulares do programa, quando viram aquele menino com a gaitinha, deram a oportunidade. Por isso que hoje eu digo, hoje eu planto essa mesma situação, que onde tiver um menino, eu faço questão de deixar a minha apresentação pra ver aquela pessoa crescer como eu cresci também. Então a planta tem que dar aquela oportunidade pra ela sobreviver. Então, foi os músicos aí no Piqueto Crioulo, que marcou a época, e eu me apresentava. Você trouxe uma gaita aqui, você pode escolher, a de botão... As duas são de botão. As duas são de botão, é que eu não tô vendo daqui. Daqui não dá pra ver. Qual que você vai querer? Aí o TH nos ajudando. Eu queria só que você mostrasse, ou floreasse uma marca, que é tirar esse aqui, depois nós vamos mostrar o sinuelo da serra. Tira aqui, TH, obrigado. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Uma que marcou essa fase, dos 12, dos 10, 12 anos, qual era a música que te lembra essa fase da vida? A primeira música que a gente tocou, assim, na gaita de botão, também teve o incentivo de um senhor de cabelos brancos, o senhor Chiquinho Garcia, que também tinha seu tempo disponível pra passar. Autodidático também. O Missioneiro, que é do Tio Bilia. O Tio Bilia completaria, nesse ano de 2017, 100 anos. Ele que é natural de Santo Anjo. E a gente cresceu ouvindo essa música Missioneiro. Inclusive, o Renato Borghetti, até hoje, enaltece que foi a primeira música dele também, O Missioneiro. Então, vamos fazer o Missioneiro, então, a primeira que a gente aprendeu. Música 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 É bonito o som, não é? É bonito uma gaita. É bonito. Sabe que eu fico notando, e tem que ter uma habilidade enorme pra tocar, eu fico pensando qual é a diferença entre a botoneira, entre a gaita de botão, que é esta, pra gaita de teclado, que é aquela preta e branca que a gente... É tradicional. A tradicional, né? O acordeon. Ela tem uma pequena diferença, né, Rafael, que você abre, o som é um som, fechou é outro, ó. Música Música Então, ela muda. É voz trocada que chama, né? No linguajar aqui do sul, né? E lá pro nordeste chama-se pé de bote, né? Então, são regiões que são diferentes o ditado. E a nota é diferente? Não, as notas continuam as mesmas, só que o jogo do fole, que você tem que sincronizar. Jogo de fole. Seria as notas, seria as mesmas, mas você tem que ter um jogo de fole, porque ela é voz trocada. Nesta época do missioneiro, você falou do Tio Bilia, que completaria 100 anos em 2017, quais eram os artistas que inspiravam, que faziam sucesso, nesse segmento, no segmento do cancioneiro gaúcho? Olha, teve muitos aí, mas pra nós lembrar de alguns, até eu trouxe um disco de um aqui, Gilberto Monteiro, Os Gaiteiros, né, que marcaram a época. Eu tô falando da música instrumental, né, quero deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores, que eu gosto de enfatizar que o Adilson Barbosa é instrumental, é estilo Renato Borghetti e outros tantos gaiteiros aí, né. Então, eu espero que o pessoal nos absorva aí a música instrumental, porque geralmente o pessoal quer um show e quer um show cantado, né, Rafael? Mas eu acredito ainda nessa possibilidade de revolucionar um pouquinho a música instrumental, porque eu acho que um instrumento bem executado também tem que ser valorizado. Eu vou te dar um exemplo, Kennedy, né, com seu saxofone, né, teve aí a abertura da Copa quando foi nos Estados Unidos e tocou o hino dos Estados Unidos no saxofone. Então, um instrumento bem tocado acho que tem que ser valorizado. E numa altura do baile, a música só tocada também enche a sala, não tem... O Flanengo fica bonito também. Exatamente. O som da gaita, ela traz diferente os ritmos, Vanerão, Xota, Ranchera, Bugio, Tiamamé. Então, são vários segmentos que dá pra você agregar na gaita. Depois disso tudo, você começou a aparecer e aí veio o Sinuelo da Serra, né, um grupo que... Inclusive, nós temos a imagem dos discos, né, do Sinuelo da Serra, gravado pela CIT, na época. Uma das grandes gravadoras. Nos anos 90, começo dos anos 90, né? Exato. Tá aqui, ó. A gente pode brigar, TH. Vamos mostrar aqui o... o... o Sinuelo da Serra. Esse aqui foi o primeiro. Esse de cá. Exato. Esse aqui, ó. Ó. Dá pra ver aí, TH. Tá bacana? Esse, depois veio este. É isso? Quanto tempo do vinil, né? Que saudade que dá do vinil. Eu hoje me orgulho, assim, e posso dizer pros meus amigos que eu gravei num disco de vinil. Depois veio o CD, né? Que esse é o terceiro trabalho, né? O Sinuelo, com o pé na estrada. Pé na estrada, o nome do CD. Então foi épocas que marcou, né? Mas antes disso, eu passei pelo CTG recordando os pagos, né, Rafael? Qual que foi a marca de maior sucesso do Sinuelo? Pra gente ir pro intervalo, você floreando essa marca e a gente volta daqui um pouco. Eu vou fazer só no instrumental, peço permissão aos nossos telespectadores, que essa música é cantada, mas foi uma música do Sinuelo da Serra que nos colocou entre os melhores grupos na época do sul do Brasil numa coletânea, né? Que foi uma música do Tio Nanato. Bico de Teta, né? Uma música bem... Ela fala um linguajar do gaúcho, né? Que o pessoal acha que é uma música meio a sátira, né? Mas é a música que tava no momento e a letra dela chamou a atenção, né? Então só um pedacinho, então, pros nossos fãs e amigos do Sinuelo lembrar. Relembrar. Relembrar, né? Nos bailes. A gente vai pro intervalo. Volta já. Fica conosco. Nos 50 anos da Tic Tac, você compra e concorre a 50 prêmios para a sua casa. Além disso, todo mês tem sorteio de dois vale-compras no valor de 500 reais. 50 anos, 50 prêmios. Vem comprar e ganhar. Quem lê jornal vive novas experiências. Leitor do Jornal de Beltrão tem acesso às notícias da região, do Brasil e do mundo, ficando por dentro de novidades das diversas áreas que influenciam a sua vida. Assinante do JDB recebe, além do jornal mais lido da região, outras publicações e vantagens. Mantenha-se informado. Jornal de Beltrão. Esse Todo Mundo Lê. A Dior Center é a única clínica da região que realiza tomografia computadorizada de face para cefalometria 3D e cirurgia ortognática. Clínica 100% digital com tecnologia a favor do meio ambiente e equipe preparada e equipe preparada com 3 radiologistas. Além da radiografia panorâmica e documentações ortodônticas, também presta serviços de tomografia computadorizada Conibim para as diversas especialidades odontológicas, o que auxilia no correto diagnóstico dos casos e aumenta a segurança e a precisão no tratamento. Dior Center. Clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, realiza e quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Em Francisco Beltrão, conte com a farmácia Brasil Poupalar, onde todos os medicamentos têm desconto e atendimento farmacêutico o tempo todo. Venha você também para Brasil Poupalar e economize na rua São Paulo em frente à entrada de ambulâncias do Hospital São Francisco. Farmácia Brasil Poupalar, a farmácia do povo brasileiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Começado. Um, dois, três. Um, dois, três. Música Música Essa é a Milonga para as Missões, Gilberto Monteiro, ele compôs. O Renato Borghetti está aqui nesse disco, foi disco de ouro, gravou, fez um grande sucesso e deu o Campeonato Brasileiro para você, a Dilson Barbosa, que está conosco aqui no De Cara com a Imprensa. Nós já estamos de volta agradecendo você pelo carinho da audiência. Baita música, não. Essa é uma das mais conhecidas, inclusive, do Cancioneiro Gaúcho instrumental, não é? Essa música aqui, Rafael, foi a que nós tínhamos conversado antes. O Gilberto Monteiro foi o que fez a música, né? Porque, às vezes, acontece, e como acontece em outros meios também, de pessoas fazerem a letra e passar para o artista e o artista sobressair mais que o compositor. Depende da interpretação, não é? Tem compositor que não aparece e o que vai interpretar, aí sobressai em todos os segmentos aí na mídia, né? Então, o Renato Borghetti, em 1980, pediu essa música. Achou interessante, essa milonga, ele falou, estou gravando meu primeiro disco, né? Por uma das gravadoras aí, de expressão nacional, né? RBS, na época, RBS Disco, que tinha a marca Som Livre. Então, ele também tinha a mídia toda na mão, que o seu pai fazia parte de um jornal de grande expressão em Porto Alegre. E o 35, o CTG, também, que deu conhecimento com o Renato Borghetti. E ele, com uma bombachita remangada, alpargata, né? Colocou esse trabalho no mercado. No estilo moderno para a época, né? Exatamente, moderno e revolucionou. Aí, a juventude, a gurizada, começou a pegar o gosto pela Gaita Ponto. Porque o Renato Borghetti enovou, né? Saudoso de Jubili era um tradicional. Isso aqui foi anos 80, você estava começando a florear a gaita. É aí que eu comecei também a pegar gosto, pela Gaita Ponto. E, no começo, eu tocava a Gaita Piana, quando eu comecei, no comecinho lá, de 78. E, vendo as apresentações do Renato Borghetti, me chamou a atenção, não só da minha pessoa, como de tantos outros gurizada. Desse cara aqui, com certeza, também. Dá para ver ali, TH? Será que você conhece essa pessoa? Esse menino aqui, esse loirinho, bem no meio da foto, bem no meio da capa do disco? Esse, senhoras e senhores, é o Michel Teló. Michel Teló. Michel Teló. Grande Michel Teló. Foi nosso... Inclusive, autografado aqui. Exatamente. Foi nosso colega. E, Rafael, quero deixar bem claro para os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós participávamos de rodeios. Concorria nos rodeios. Michel Teló é de Midianeira. Aqui no Oeste Paranaense. Então, a gente se encontrava muito nos rodeios. E a gente tinha uma admiração pelo outro, na época. E foi nessa época que ele foi participar desse grupo bailanta em Maringá. E eu, com o Cine Belo da Serra. E um belo dia, a gente se encontrou no rodeio. E eu também estava com o disco do Cine Belo da Serra. E nos encontramos. Ele sempre me chamava e dizia, meu irmão. Ô, meu irmão. Que bom ter vindo. Eu estou com o nosso trabalho pronto. Eu também. E ele foi lá no carro buscar o trabalho dele. Que era o disco, o Bailanta de Surum. Dia de Surum. É. Grupo Bailando. E eu trouxe também junto lá e fizemos essa troca. Porque aqui ele já tocava a gaita. Gaita Ponto. Estava começando. Começando sua carreira. E dali pra frente, a carreira desse brilhante moço aí, né. Hoje ele mudou um pouco o estilo, né. E sobressaiu. Tocou muito bairro. Tocou muito bairro. Muito bairro depois. O Francisco Beltrão mesmo, ele passou por aqui várias vezes com o grupo tradição. Exatamente. Então, só pra deixar pros amigos aí. As amizades que a gente fez no longo da nossa carreira. Fico muito feliz. E também fez muitos títulos, né. É uma carreira vitoriosa, né. É, graças a Deus a gente trouxe três títulos nacionais, sete estadual, né, pra Francisco Beltrão. E eu acredito, assim, que a gente tá deixando uma história bacana aqui nessa convivência, aqui na terra, como diz o ditado. Então, eu espero que muita gente façam também histórias, né, na gaita. Eu sempre, quando tô no festival, falo, comento que a juventude pega o gosto também pela gaita ponto também pra dar sequência, né, Rafael. Então, são coisas assim que a gente, às vezes, sente que não tá dando aquela sequência como a gente queria que fosse. Pra um campeão como você, que já tem vários títulos nacionais, vários estaduais, conquistou bastante coisa no segmento, qual que é o teu prazer hoje em relação à gaita? É ainda disputar torneio? É reunir com os amigos? É ensinar? É passar o conhecimento pra molecadinha? Qual que é o teu... Hoje a tua satisfação? Hoje o foco do Adilson é divulgar, né. É isso que vocês estão me dando a oportunidade de levar o nosso trabalho e de alguém, como você falou, da juventude, aí pegar o gosto da gaita ponto, né, porque é só assim, através da imprensa, que a gente pode chegar até os lares aí e transmitir esse nosso trabalho. E, claro, a gente poder fazer várias apresentações aí, né, como eu, nesse longo tempo de musicalidade, me apresentei em vários CTGs do Brasil, né. A última aí, depois que o Sinuelo teve a sua época aí, eu estive em Roraima, né. Então, através da gaita ponto, a gente viajou esse Brasil aí, mostrando o nosso trabalho aqui do sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão. Então, sempre levei o nome de Francisco Beltrão. E buscando as origens que, em grande parte aqui da nossa colonização, vem do Rio Grande do Sul, né, boa parte da população aqui do sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão e da nossa região, é oriunda do Rio Grande, né? Exatamente, é, tem... Eu sempre enfatizo também no nosso programa aí no Terra Nativa, na Rádio Anauim, que o pessoal aqui são todos descendentes lá do Rio Grande, são tudo rio-grandense, né, que vieram desbravar essa terra aqui e fizeram história, né, e trouxeram a gaita junto, né. Porque, claro, depois de um trabalho aí árduo, que na época se tinha, tinha que ter um divertimento. E muita gente conta hoje que a gaita e o pandeiro e o violão era o divertimento desse pessoal na época. E uma lamparina, um lampião, né? Aquilo zé. Exatamente. E aí floreava mais uma, que era mais ou menos assim, ó. Mostra mais uma e conta um pouquinho pra gente qual que você vai tocar aí. Vou fazer um shot, eu sei que o programa de vocês tem uma audiência bacana e eu não posso deixar de brindar a terceira idade. esse pessoal que nos admira também, né, o shot é laranjeira, que é dos Bertuzzi. E nós fazemos aí em todos os fandangos, então. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E que você possa seguir tocando a sua gaita aí e mostrando essa cultura que é belíssima. Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês por ceder mais uma vez esse espaço tão valioso para o artista e para todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então vamos interpretar aí uma música que foi tema de filme aí para os amigos aí do De Cara com a Imprensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau.